Eu vi numa vitrine de cristal Sobre um soberbo pedestal Uma boneca encantadora No bazar das ilusões No reino das fascinações Sonho de cor, todo de amor Teus lábios entreapertos a sorrir Na boca jubra a seduzir Como se fossem de verdade Eram dois rubis serenos Dois símbolos carmenos De felicidade Teu cabelo tinha cor De um sol a irradiar Fungos, raios de amor Teus olhos eram circunfados No romance de um azul dos lagos Mãos fluviais, uns braços divinais Um corvão sem pare E uns pés muito pequenos Enfim, eu vi nesta boneca Uma perfeita vez Mãos fluviais, uns braços divinais Mãos fluviais, uns braços divinais Teus lábios entreapertos a sorrir Na boca jubra a seduzir Como se fossem de verdade Eram dois rubis serenos Dois símbolos carmenos De felicidade O que é 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 o que Obrigado.